Ai, que nervoso! O que será que é? Pode ir? Gente, eu não tenho... Não sei o que é. Acheira a peixe. Ai, tem o hachi! Ai, gente, é sushi, não acredito. Que emoção. Obrigada, Deus, por este momento. Tá gravando, tá ligado? Gente, que emoção. Bom, então eu vou receber sushis de diferentes valores. Eu vou ter que adivinhar qual é qual. Eu vou dar uma nota pra cada um deles. E depois eu vou botar a minha classificação do melhor pro pior. E a minha primeira impressão desse daqui é que ele tá esmilinguído. Tipo, sem julgamentos, né, gente? Mas ele tá esmilinguído. Olha que esmilinguído. Acho que esse é o priminho mais barato, né? Eu achei o arroz não tão gostoso. E o peixe bem sem gosto, assim. Eu acredito que ele não seja muito bom. Então eu vou dar uma nota 4. Esse daqui não é bom, não. Manda o próximo! São sempre os mesmos três? Ai, gente, vocês são tão caprichosos. Esse daqui de aparência já tá melhor? Vamos ver. Tá. Vamos avaliar agora com o peixão. Sempre passa o peixe no shoyu, não o arroz. Esse já tem bem mais sabor. O outro parecia que você tava comendo uma coisa bem sem gosto mesmo. Esse aqui você já sente o gosto do peixe. A textura é menos esmilinguída. Mas eu acho que ele também não é nada demais. Na média. A média é quanto? É 6? É 5? Uma boa nota pra ele é um 6. É aquele sushi gostosinho, mas nada... Comeria todos os dias, tranquilamente. Todos os dias. É aquele bem exagerado. Pode mandar o próximo. Nossa. O salmão desse daqui tem uma cor esquisita. Putz. Putz, esse é ruim, hein? Putz. Não, o arroz desse é muito ruim. Tá, vou dar uma chance. Vou comer só o salmão, porque o arroz eu detestei. Mesmo assim, eu acho que ele é pior que o primeiro. Então eu vou dar uma nota 3 pra ele. O último. Eu queria um monte de sushi. Esse daqui, coitado. Também achei ele meio coitado. Será que eu tô muito metida? Tô sendo sincera. Hum, ruim. Putz, pode ter um empate? Ai, não, eu não sei. Eu adoro gergelim. Os outros tinham bastante gergelim. Esse daqui veio 2 gergelim do sushi. Eu vou empatar ele no 3. Ai, gente, fui muito metida, né? Talvez eu tenha sido um pouco rígida na hora de julgar eles. Mas também eu tenho que levar em consideração que eles são sushi de delivery. A cultura japonesa é extremamente sérios e estudam milhares de anos. Acho que eu fui um pouco rígida pra julgar eles. Vou chamar todos os sushi aqui pra eu relembrar e ver aí qual é a minha ordem. Esse daqui, então, sem dúvida, vai ser o primeiro, que foi o que eu achei mais gostoso. Cara, eu acho que esses dois ficam por último. Eu vou deixar assim a minha ordem. Pode dizer. Tá, esse aqui é mais barato? É, coitado. Ele é bem esmilinguido. Então, o segundo mais barato é esse. É o segundo que eu provei. Esse daqui era o mais gostoso mesmo. Então, nesse caso, o mais caro ficou sendo o mais gostoso. Realmente, esse daqui, eu achei os três meio que na mesma remessa. Então, ficou 6, 4 e 3. Ai, ai. Esse daqui, com certeza, ele ganha meu selo de qualidade. Ele é um sushi bem gostosinho. Ele merece. Me contem se vocês gostam de comidas japonesas. E o que vocês querem me ver experimentando nos próximos episódios. É isso.